Nós aproveitamos o mês da mulher e recebemos ela, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru, médica e também já foi gestora na área de saúde aqui no município de Bauru. Vereadora Thelma Gobi, do Solidariedade, seja bem-vinda ao nosso programa, vereadora. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui da TV Câmara e estar falando com a nossa população. Bom, esse é o programa Fala Câmara Entrevista, o nosso espaço aqui na TV Câmara Bauru, para a prestação de contas do vereador bauruense. Doutora Thelma, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre a lei do minuto seguinte, que garante as vítimas de violência sexual o atendimento imediato de saúde e também de assistência social. E aproveitando esse tema como gancho, né, e que está abrangido aí pelas nossas discussões relativas ao mês da mulher, na avaliação da senhora, como é que está a rede de atendimento de saúde, a senhora que tem experiência nessa área de gestão da saúde, aqui no município de Bauru? Olha, se a gente falar da rede de saúde de um modo geral, ela está ruim no Brasil inteiro, né, nós sabemos a falta de recursos para medicamento, para melhorias de local, todos os locais estão super populosos. Em Bauru, a questão do minuto seguinte, ela não tem um ambiente tão adequado. Primeiro que a delegacia da mulher, ela é num anexo junto com uma delegacia geral. A gente acha que deveria ser feito num ambiente totalmente separado e que todo o aporte agregado à delegacia da mulher, aporte médico, psicológico, social, aí sim você vai conseguir prover uma integralidade. Existe em nossa cidade aí um movimento para formar a casa da mulher, a casa rosa da saúde da mulher. E também nós sabemos que ela ainda está de portas fechadas, começando a elaborar o seu atendimento. Então, eu acho o seguinte, Bauru tem alguma coisa melhor que alguma cidade, mas muito tem que se caminhar, muito tem que se caminhar com relação, principalmente, à lei do minuto seguinte. Nós não temos uma estrutura totalmente adequada para isso, precisamos melhorar. A Prefeitura, nessa questão da saúde para a mulher, a Prefeitura tem anunciado a aquisição de quatro aparelhos de mamografia. Um que seria cedido por meio de um contrato de contrapartida de um empreendedor e os outros três, por meio da Receita Federal, são objetos de apreensão, que seriam cedidos por meio de parceria com a USP. A senhora que tem experiência com a gestão na área da saúde, qual conduta garante os procedimentos de forma menos onerosa para o município? Lembrando que existe também uma discussão em cima da possibilidade de o município fazer convênio com a rede privada de saúde para que as pacientes, para que essa fila de espera fosse reduzida por meio da política de cotas. Eu, em particular, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do prefeito e do nosso secretário de saúde atual. Eu acho o seguinte, olha, na verdade, um dos mamógrafos veio através de um WAVE, do estudo de impacto de vizinhança de um programa. Então, se comprou um mamógrafo. E três mamógrafos foram obtidos por doação da Receita Federal e os três estão incompletos e quebrados. Sabemos que um deles já se providenciou o conserto. Um vai ficar na casa da mulher, o outro no centro de diagnóstico, que foi feito aqui em Bauru, ao lado do pronto-atendimento. E foi feita essa situação para tentar acertar a demanda reprimida de mamografias. Eu, em particular, é o seguinte, nós temos uma demanda reprimida? Temos. Será que temos? Parece que tem vaga sobrando ali na maternidade. Ah, desmarca, a gente reagenda. E precisa de ver quantos ainda estão por fazer. Quando nós temos uma demanda reprimida de mamografia, eu quero saber o que foi feito para fazer o ultrassom, para prover o diagnóstico posterior, para confirmar. O que foi feito para fazer todas as biópsias? E quando nós tivermos os casos de câncer, serão todos encaminhados para a rede Ébio Camargo, que é uma rede de oncologia da mulher, mas quantos leitos eu tenho disponíveis para resolver? Então, você tem que fazer um elo muito grande. E acho o seguinte, a manutenção de qualquer equipamento, seja tomógrafo, mamógrafo, eles têm um custo. O custo da manutenção do equipamento, da atualização do equipamento, dos profissionais que vão atuar no equipamento. Eu não vi a prefeitura fazer uma planilha de custo-benefício de ter toda essa estrutura montada ou de comprar as cotas necessárias em serviços já montados. Onde a pessoa vai com o dia, com a hora marcada, porque nós temos inúmeros mamógrafos em Bauru. Então, eu acho que precisa, quando você toma essa atitude, ter essas planilhas. O que é mais vantajoso para a população? O que vai prover o atendimento? Nós temos que ter o atendimento. Temos que ter o atendimento. Se o atendimento por compra de cotas é o melhor caminho, nós temos que fazer. Pode-se comprar cotas de mamografia, de ultrassom, de punções biópsias, tudo sem ter que manter a estrutura física do local. Então, muitas vezes, o custo-benefício é melhor. Eu não tive acesso a essas planilhas, preciso perguntar se foi feito, mas parece que não. Mas se eu disser que não foi feito, eu não posso dizer, porque eu não fui lá questionar. Mas eu sou muito favorável à questão dessas parcerias público-privadas nas compras de cota. Você compra a cota de exame e compra de cotas de consultas de especialistas. Que a pessoa atendida dentro do consultório e tudo mais. Precisa de ver esse custo-benefício. O importante é que chegue para as pessoas. Quanto custou construir a parte física? Quanto custa manter a parte física? Quanto custa manter o equipamento? Os profissionais que atuam, será que com menos recursos eu não vou fazer tudo isso? Existe um investimento maior, lógico, né? Que é para montar toda a estrutura. Então, você tem que fazer, tem que diluir a questão da depreciação do aparelho, as atualizações que têm que ser feitas. Eu, particularmente, eu acho que a compra de cotas de exames seria mais viável para o município. E veja, fundamentado em que? Os bancos tinham todos os prédios próprios. Hoje, eles não têm. Eles alugam. A maioria das empresas grandes tinham todas as frotas de carros próximos. Hoje, eles não têm. Eles alugam. Eu acho que a iniciativa privada analisa de uma forma muito fria. Eu acho que precisa analisar isso de uma forma muito fria. E você não está, em hipótese alguma, mexendo com o servidor, porque nós não temos quem faz esse serviço. E nós temos um quadro de pessoal reduzido. Então, nós vamos sobrecarregar mais ainda? Tirar de um lugar para fazer para outro? Nós vamos colocar o servidor num sofrimento maior ainda? Talvez a gente conseguisse resolver sem prejudicar o servidor e viabilizando de uma forma economicamente mais viável para o município. A rede privada de saúde do município tem condições? Tem estrutura suficiente para dar conta dessa demanda reprimida? Vixe, tem. Tem muito mamógrafo aí. Tem muito mamógrafo e mamógrafo ocioso. Tem muito mamógrafo. E a gente tem que entender o seguinte. Você pega uma rede privada e trabalha de noite. Trabalha até 10, 11 horas da noite. Nós temos que ver isso. E tem aparelho ocioso. Tem aparelho ocioso. Bauru tem mamógrafo disponível. Bauru tem tomógrafo disponível. Bauru tem ressonância disponível. Então, nós precisamos ver, fazer essa análise. Eu preciso comprar ou eu só parcerizo? Agora, com relação aos números da demanda reprimida de pacientes que não conseguem agendar ou realizar o seu exame de mamografia, a gente tem alguns dados aí, algumas informações que foram trazidas pela Prefeitura. O governo do Estado libera 300 exames de mama por mês que são feitos no Hospital Estadual e na Maternidade Santa Isabel. Mas essa demanda de pacientes que aguardam há meses por esse exame seria em torno de 1.100. E a gente tem um processo bastante moroso, né? Que é o período em que a paciente espera para conseguir a consulta médica. As pacientes que têm menos de 50 anos de idade precisam da indicação para que esse exame possa ser realizado. E o tempo que se demora para conseguir a realização do exame, o agendamento e a realização. Então, o processo, ele já começa complicado lá no começo, não é, vereadora? No momento de agendar a primeira consulta para que se possa ter acesso a esse pedido de exame médico. Nós vamos cair num problema que eu falo já há muito tempo. Enquanto nós não equacionarmos a atenção básica, que tem pediatria, clínica geral e ginecologia, nós não vamos ter saída. Porque depende do exame. Então, você tem que fazer o atendimento geral. Você vê, são 700. O que a gente coloca? 750 exames reprimidos. Mas está reprimido ao longo do tempo. Se você compra essa cota de 700 exames, você resolve. Depois, quantos exames eu vou precisar comprar? 100, 200 a mais por mês? Qual é o custo? Então, tem que fazer esse planejamento. E é o que eu disse. Você tem que entender que você tem que ter o atendimento, você tem que ter o exame e você tem que ter a porta aberta para a solução. Então, eu faço um diagnóstico de câncer e daí? O que eu faço com o meu familiar? Aonde eu vou? E nós temos realmente a questão da rede Iep Camargo que agiliza. Mas e os leitos para poder fazer isso? Aí vai para outras cidades, você tem uma dificuldade. Nós temos a questão dos leitos, mas a atenção básica tem que resolver. Tudo mora ali. E eu acho que realmente é questão de cota. Os exames laboratoriais, a grande maioria são comprados de laboratórios da cidade. A prefeitura não tem um laboratório específico. Então, ela já conhece essa prática. Não é nenhuma novidade, prefeitura. Nenhuma novidade. Então, eu sei que você chega num lugar de urgência, você tem que ter raio-x, tem que ter tudo. Agora, os outros você pode comprar? Pode. Tem vários lugares que você pode comprar. Eu entendo isso. E sempre, às vezes a pessoa fala, olha, vai comprar cota e vai piorar a vida do setor. Não, não tem. A prefeitura não consegue colocar mais servidor. Cada vez que se faz mais, o servidor fica mais desgastado. É uma loucura a área de saúde, a área de educação, falta de creche. Então, a gente precisa equacionar esse serviço, preservando o servidor e preservando a saúde da população. Vereadora, a Secretaria Municipal de Saúde tem anunciado a intenção de dar mais autonomia à realização desse tipo de procedimento na cidade. Nós já falamos dos exames de mamografia. Existe também a aquisição de um aparelho de raio-x, de um ultrassom. E o secretário Fogolim, o secretário de Saúde, já anunciou que pretende licitar a compra de um tomógrafo. Na avaliação da senhora, a prefeitura tem capacidade de fazer essa gestão própria? Bom, capacidade técnica, eu não discuto. Eu digo que não tem capacidade financeira. Gente, vá olhar a falta de profissionais na área de saúde que nós temos. Médico, enfermeiro, atendente, recepcionista. Chega nas UPAs, nas UBS. Veja como é que está isso aí. Só precisa atenção terciária. Compre o que precisa. Meu Deus do céu, gente. Não é bem assim. Nós temos que ver a necessidade premente. Infelizmente, eu não vejo, não vejo, mesmo que fiquem bravos comigo, não tem problema nenhum. Eu não vejo um estudo de prioridade na área da saúde. A prefeitura não vai conseguir dar tudo e não adianta querer achar que vai dar as coisas mais caras. Não vai dar. Nós vamos cair, Oridiane. Infelizmente, no mesmo ponto, eu vou assumir o hospital de base. Não, eu vou sumir com o hospital de base, porque eu não vi ninguém assumir o hospital de base. E eu disse abertamente, não é problema de capacidade de gestão. Não é isso. O problema é financeiro. Não busque para você mais problemas do que você já não está conseguindo resolver. Custa caro manter um tomógrafo. Ninguém está dizendo que o munícipe não merece. Merece sim. Compra a cota. Dá o exame. Faz com o agendamento de hora marcada. Gente, para com isso. O Bauru está na hora de começar a trabalhar de forma lógica. Mesmo a saúde tem lógica. Você nunca vai resolver todos os problemas, mas você consegue minimizar, sim, se você tiver uma gestão adequada. E existe um outro entrave também, porque o secretário também está sugerindo, está abrindo a possibilidade de se discutir junto ao governo do Estado, a possibilidade de que o recurso das cotas seja destinado diretamente para a gestão do município. E aí a gente começa a pensar como é que vai se fazer o encaminhamento dos pacientes que são da região. Eles continuam sendo atendidos na cidade ou não, já que a autonomia da gestão passa a ser do município. Veja, se ele receber dinheiro do Estado, se receber dinheiro do Ministério, o tomógrafo não é de Bauru. É a mesma coisa. Não era um hospital municipal. Era um hospital de gestão municipal. Certo? Eu só acho isso. Eu acho que existe uma confusão muito grande. Nós temos que deixar claro. Você quer construir então, secretário? Monta uma coisa só para Bauru. Mas tem que pagar sozinho. Não tem. Não dá para pegar dinheiro do Estado e colocar aqui. Então vai ter que atender toda a região. Como é que você vai fazer essa gestão? Aí uma cidade se sente prejudicada. Como é que vai ser? Você vai puxar para o peito mais essa? É difícil. É difícil. Eu entendo todas as dificuldades. Digo e disse várias vezes para quem quiser ouvir. Gerir saúde é muito difícil. Então vamos tentar fazer a coisa mais simples. Eu acho que está puxando um problema que vai ter... Vai só complicar a vida dele. Vai só complicar a vida dele. Quando você tiver servidores a mais, tudo direitinho, você consegue fazer isso. Se você tiver dinheiro para fazer isso, gente. Nós sabemos, Ediane, que para você viabilizar um aparelho de tomografia, ele tem que funcionar a pleno vapor. Ele vai ter que funcionar 8, 10, 12 horas. E quando quebrar? Só tem um. Quanto tempo eu vou demorar para licitar para ter uma peça? A gente vê no serviço privado. Eu era... Pô, serviço privado que você paga na hora. Manda dinheiro adiantado. Às vezes fica uma semana, 10 dias com a parede quebrada até vir. Essas peças é colocar, testar. Então, assim, a gente não sei se a gente precisava desse tipo de problema agora. Agora. Eu não estou dizendo para nunca ter, mas neste momento nós não temos condições financeiras de ter uma coisa dessa. Tem tanta coisa que precisa ser feita. Qual que a expectativa com relação ao anúncio do trabalho que vem sendo feito para a instalação da Casa da Mulher e também do Centro de Diagnóstico, que vai contemplar alguns serviços para os pacientes? Centro de Diagnóstico, como a senhora comentou, ao lado do pronto-socorro. E a Casa da Mulher, que vai ser e ou já está sendo instalada onde era o Instituto Brandemark. Aliás, a Casa da Mulher já vem oferecendo alguns serviços preliminares para gestantes de alto risco. Existe uma expectativa positiva? Como a senhora avalia? Em termos de atitude, eu acho extremamente positivo. Nós temos que ter um lugar para atender as mulheres. A questão da gestante de alto risco, já existia esse grupo, só era atendida em outro lugar. Então, você transferiu um serviço para uma casa nova. A questão de agrupar o serviço de atendimento à mulher, eu acho extremamente viável. Tem que ser feito isso, como tem que ter uma casa de saúde do homem também. Eu não consigo ver. Saúde é saúde. Em termos técnicos, é muito positivo. E eu espero que tenha pernas para tocar, só isso. Eu não gostaria que fosse um projeto, como eu digo sempre assim, também, o Oriental planeja 20 anos e executa tudo em um ano, dois anos, fica perfeito com o resto da vida. O brasileiro planeja duas semanas, executa em 20 anos e conserta nos próximos 100 anos. Então, a gente precisa fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu acho que tem que fazer isso. Eu espero que isso tenha sido muito bem organizado, muito bem planejado. Que a gente não tenha um atendimento capenga, que pare no meio do caminho. Mas em termos de atenção para a mulher, de merecimento, de políticas de saúde, é extremamente adequado. Já que a senhora falou de políticas de saúde, eu quero aproveitar e amarrar o fechamento da nossa entrevista aqui falando sobre isso. A gente tem o programa Saúde da Mulher, tem algumas iniciativas aqui na cidade. Mas em termos de discussão de políticas públicas, qual deve ser a prioridade? Quando se fala em atendimento de saúde para a mulher? Eu acho que quando a gente fala de atendimento de saúde da mulher, o que mais mata a mulher é o câncer de mama. O que mais mata perdão. Desculpem, o que mais compromete a mulher em termos de tumor é o câncer de mama. Então, eu acho assim, um atendimento primário bem feito, que são os exames ginecológicos, anuais, com coleta de papanicolau, as mamografias na indicação adequada, elas têm que ser prioridade. Nós vamos resolver a grande maioria dos problemas. Então, o simples resolve a grande maioria. É o trabalho preventivo, não é, vereadora? É o simples, é aquela rotina. Não precisa ficar viajando na maionese. Dá o simples que você vai resolver 90% dos problemas. Bom, nós falamos sobre saúde e atendimento à mulher aqui na cidade de Bauru, aproveitando o mês a mulher com a vereadora Thelma Gobi, ela que é médica, tem experiência aí na gestão na área da saúde e preside, mais uma vez, por mais dois anos, a Comissão de Saúde da Câmara de Bauru. Vereadora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer imenso mesmo estar com vocês e com a nossa população. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia. Lembramos que, além da TV Câmara, este programa vai ao ar pela Rádio Câmara, em boletins na nossa programação pelos 93,9 FM e fica disponível para você acessar a qualquer momento, na íntegra, pela TV Câmara Bauru. É o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri